ai 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 umuzinho será que tem alguma coisa a vir? o gato preto acho que vai passar por ali está se aproximando ai eu to vendo e acho que o gato preto e ai ai meus amigos pensem com vocês e quem fala Lá é o Císio. E, gente, tá tudo escuro assim. Porque já são três horas da manhã. E faltou energia no filme, irmãozinho. Faltou energia aqui em casa. A gente não tá conseguindo mais encender nenhuma luz. Porque as luzes estão tudo sem funcionar. E, do nada, a gente começou a suspeitar. Foi porque a gente tava assistindo os desenhos do Gato Preto, não foi? A gente tava assistindo os desenhos do Gato Preto, gente. Às três horas da manhã. Aí, então, aconteceu isso. Tipo, as luzes ficou tudo apagada. Ficou, assim, tudo escuro. E, então, a gente vai tentar fazer uma invocação aqui. Vou tentar invocar o Gato Preto às três horas da manhã. Pra ver se ele aparece. E, se ele aparecer, a gente vai tentar prender ele, né? Que é pra ver se tudo volta ao normal. Então, vamos lá, irmãozinho. Vamos fazer essa invocação. Vamos lá. Vamos no banheiro. Eu tô segurando só a mão. Vamos no banheiro, que eu deixei as coisas tudo preparadas lá. Deixei tudo preparado já aqui no banheiro, ó. É. Tá vendo? Tudo isso aqui vai ser o que a gente vai precisar pra fazer a invocação. Olha, tá vendo? Como você pode ver, tá todos no frasquinho. Tava na minha. No frasquinho. E aqui tá o nosso livro aqui de invocação. Segura aí o livro, irmãozinho. Bom, segura aí ele pra pegar. Pega o livro. E também tem essa bolinha. É, tem várias coisas. Então, vamos lá, então, gente. Eu vou... Seguinte, olha. Deixa eu... Eu vou pegar esse... E eu vou ver. Esse outro aqui. Vou tudo aqui em cima. Eu vou ensinar pra galera como que faz o ritual de invocação pra invocar o gato preto, ó. Mas cuidado, irmãozinho. Você tá fazendo essa invocação, mas tomem cuidado. Pronto. Agora, você tem que abrir aqui a... A cor privada. Vou botar uma gotinha desse aqui dentro. Pronto. Uma gotinha desse outro aqui dentro. Outra gotinha. Uma gotinha desse outro aqui dentro também. E por último, esse aqui, irmãozinho. Aí, então, acho que vai funcionar. A gente vai conseguir invocar o gato preto. Aí, peraí, gente. Que eu tô tentando abrir aqui. Pronto, gente. Eu acho que ela vai abrir. Abrir. Pronto. Segura aqui a tampinha. Puxa aqui a tampa. A tampa do vasinho. Pronto. Agora, primeiro, agora... Peraí, segura. Vou botar aqui dentro, gente. Pronto. Tão pequeno aqui dentro. Pronto. Galera, estamos tentando aqui... Fazer um ritual pra poder... Envolcar eles três horas da manhã. O gato preto, né? E ó, o umbigo. Vou mostrar pra eles como que ele ficou aí. A gente ficou assim, tá vendo? As manchas de sangue esquisita. Ficou assim. Deixa eu ver se a gente fez tudo certinho. Tá tudo escrito aqui no nosso livro. Tem tudo aqui ensinando como é que faz. O ritual, gente. Tá tudo aqui escrito como é que faz o ritual. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Tá aqui, ó. Quando você faz tudo isso, aí tem um gato preto aparece. Aqui é a mão do gato preto. Pra poder fazer as pazes com a gente. E lembra que o gato preto tem um desenho. O ponto fraco dele é a borracha, né? Depois a gente tem que pegar alguma borracha pra poder se defender dele. Agora eu disse que tem que dar descarga uma vez e falar o nome dele três vezes pra funcionar pra ele aparecer. Ah, deixa eu botar as coisas aqui. Deixa eu guardar tudo aqui. Segura que essa borracha também vai precisar pra poder invocar o gato preto. Galera, tomara pro senhor, né? Ó, eu tô botando tudo aqui, guardando tudo aqui. Nunca botou. Pronto, tá, Pedro? Agora, por lá, segura a borracha. Que eu vou dar descarga. Bom, depois disso você fecha a tampa. Agora fala gato preto, gato preto, gato preto. Gato preto, gato preto, gato preto, gato preto, gato preto, gato preto. Agora fala, apareça gato preto. Apareça gato preto. Gato preto, apareça, por favor. É. Fala, você tem que falar. Gato preto, apareça, por favor. Gato preto, apareça, por favor. Agora você chacoalha essa bolinha daí três vezes. Espera que essa bolinha tá na mão. E essa zoalinha vai chamar o gato. Pronto, agora eu coloquei a bolinha. Agora vamos pegar uma borracha, porque, galera, se ele aparecer, a gente vai precisar... Ai, meu Deus do céu. A luz apagou do nada, gente. Tá tudo escuro aqui. Deixa eu acender de novo a lanterna. Meu Deus, por um momento eu pensei que era o gato, já que tinha aparecido. Caramba, gente. Bora lá, então. Eu vou pegar aqui uma borracha, aqui, pra gente se defender, né? Porque o ponto fraco dele é uma borracha, gente. O que foi isso? O que foi que você escutou esse barulho? O que? Ai, meu Deus do céu. Toma aqui a borracha, toma borracha, irmãozinho. Toma borracha. Toma essa borracha aqui, olha. Essa. Olha. Ai, irmãozinho, tem que escutar um barulho, irmãozinho. Oi, irmãozinho. É, irmãozinho. Ai, irmãozinho. Peraí, esse barulho é esse? Será que deu certo, gente? Conseguiu invocar o gato preto? Ai, irmãozinho, me deu pra mim, irmão. Será que deu certo, gente? Conseguiu invocar o gato preto? Peraí, esse barulho é um barulho de gato. Eu acho que funcionou, viu? Deixa eu pegar outra borracha, pega outra borracha. Precisa pegar... Ai, meu Deus do céu. Cadê outra borracha? Precisa de outra borracha, não é cheio? Pronto, deixa eu pegar outra borracha. Pronto. Deixa eu fechar agora, vim. Fechar a porta. Peraí. Pronto. Eu acho que não tem nada por aqui não, irmãozinho. Meu Deus do céu. Tô com a borracha aqui nas mãos, gente. Tô com a borracha aqui na mão. Não, você deixa comigo, você tá com a sua borracha. Essa daí é minha, essa daí é sua. Ai, bora, bora pra cozinha. Vamos pra cozinha, porque aqui não tá muito seguro, né? Porque tá tudo escuro. Gente, será que funcionou, gente? Será que o gato preto foi invocado? Deixa eu falar aqui com a galera. Vamos falar com a galera aqui, que eu vou falar com eles aqui, então. Bora lá. Galera, é o seguinte, ó, eu tô aqui com a borracha. Meu irmãozinho também, ele tá com a borracha aqui. E a gente vai tentar encontrar o gato preto, porque eu acho que ele deve tá por aqui, em algum lugar. Porque a gente acabou invocando ele, porque eu escutei uns brancos de gato, acho que funcionou e vou cansando. Então vamos lá, né, irmãozinho. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos ir, irmãozinho. Lembrando que são três horas da manhã, galera, não faça assim em casa, é muito perigoso. Deixa eu ver essa borracha, irmãozinho, se funciona. Caraca, são borracha. Ó, esse gato, você escuta esse barulho, irmãozinho? Você escuta esse barulho? Eita, caraca, o gato preto tá pra ir em algum lugar. Eita, poxa. Meu Deus do céu, irmãozinho, corre, irmãozinho. Tá aí dentro do meu irmãozinho, meu Deus do céu. Agora, tá debaixo da mesa, se esconde, senhor. Tá debaixo da mesa. Ai, eu tô indo. Porra, eu tô segurando a câmera. Ai, ai, quanto riu, meu. Ai. Vamos, irmãozinho. Será que tem alguma coisa a ver? Se o gato preto, acho que ele vai passar por ali. Tá, tá se aproximando do barulho. Ai, eu tô vendo, eu acho que o gato preto. Caraca, o gato preto tá passando a mim. Irmãozinho é grande. Ai, eu tô com medo, irmãozinho. Tá, tá aberto. Tô com medo. Eu acho que ele tá ali, será que ele deu as dente? Eu acho que ele tá de novo, ele já cozinha de trás. Eu tô de quarta. Eu achei que ele hadi com quatro, seria né, eu não desconder lá. Ai, ele... Eu não ia perder nada. Ele tá rodeando a bilha, que tá querendo pegar a gente, o gato preto. Eu acho que ele tá воспando. Eu tô comendo as unhas também. Ah! eu tô com medo, gato preto aqui, meu Deus, tô com muito medo, galera, tô com muito medo, gente, muito medo, ai meu Deus do céu, tô com muito medo, irmãozinho, irmãozinho, fica aqui de trás da cadeia, ai meu Deus, eu já apagou do nada minha lanterna, minha lanterna apagou, ai meu Deus, o celular tá escuro, ai, vai celular, ai gente, por um momento eu pensei que meu celular tinha descarregado, escutei, eu acho que o meu meu quarto, tá apagando toda hora minha lanterna, irmãozinho, eu tô passando por ali, faz silêncio, faz silêncio, faz silêncio, faz silêncio, faz silêncio, faz silêncio, meu irmãozinho, gato preto, ai, aquela invocação do, meu Deus, gato preto, 哎, ai, 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 amém. O gato preto. Não, não, não! Tivemos de verão, não, não. Não, não. Vamos lá, desculpa, desculpa. Vamos lá, desculpa. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Tranca a porta, tranca a porta, tranca a porta, tranca a porta, agora não vai entrar mais aqui não, não tá debaixo da mesa. Ai, isso foi por pouco, não foi? Foi, foi por pouco, tô indo, peraí que eu tô segurando a lanterna e da câmera. Ai, isso foi por pouco, viu? Por um momento, eu pensei que ele ia pegar a gente. Ai, eu tô aqui debaixo. Ai, meu Deus, cadê o Igor nessas horas que não aparece pra ajudar a gente, hein? Acho que ele deve ter ido no supermercado fazer compras. Simpãozinho. Quem tem uma borracha dessa, como proteger? Porque o pronto fraco dele é a borracha. Peraí, escutou isso? Mas como que ele entrou? A gente trancou a porta. A gente trancou a porta, como que ele entrou? E aí o gato preto? Não, é que ele está passando aqui? Isso aí, o gato preto. Ó meu Deus, agora quem está morrendo, é o gato preto. To com trollo. Ai meu Deus, eu tô com medo ainda Sim, eu tô com medo Ai meu Deus, eu tô com medo Ele tá até bem Ele tá até bem Ele tá até bem Eu tô cansado de ficar se escondendo Eu vou tentar enfrentar ele Com a borracha Eu vou tentar apagar ele com a borracha Gato preto Olha que eu tenho aqui a borracha nas minhas mãos É Ainda tem a borracha A gente vai tentar apagar você Não adianta fugir É porque o teu bando vácuo é borracha Sim A gente tem que bolar algum plano E agora qual o plano que a gente bola Lutar por ele Sim, a gente vai ter que bolar algum plano Tomara que ele não fuja Lutar por ele Sim, eu tenho uma ideia Eu pego minha borracha Você pega a sua Ele fugiu Ele fugiu foi Eita caraca ele viu que a gente tava com a borracha e fugiu Eita a gente não conseguiu vencer ele então Não foi? A gente deu medo nele não foi? A gente deu medo nele com a nossa borracha Porque o ponto fraco dele é a borracha Então meu Deus Então vamos despedir da galera Vamos dizer pra eles Que a gente conseguiu derrotar o gato preto Acabou, acabou Bora se despedir deles então Então gente Deixa o likezão aí Se inscreve no canal Siga a gente lá no TikTok e Instagram Os PandasYT E dessa vez a gente conseguiu escapar do gato preto Porque o ponto fraco dele é a borracha Ele saiu correndo E nunca façam isso em Valkyria Às 3 horas da manhã Porque é perigoso né irmãozinho É muito perigoso Então é isso aí a gente até um próximo vídeo gente Falou